Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos ler hoje Isaías capítulo 66, versículos 22 e 23. Um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Na nova terra, o espírito de adoração dos salvos perdurará por toda a eternidade, assim como o sábado, o memorial da criação, que teve sua origem em um mundo sem pecado. O sábado continuará por toda a eternidade, marcando uma relação especial de adoração para com o Criador. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.